Como começar do zero no marketing digital para o mercado imobiliário? Essa foi uma pergunta de um corretor de imóveis e se você também tem alguma dúvida, você pode clicar aqui no link abaixo e fazer sua pergunta para o próximo vídeo. Com todos os indicadores, com todas as coisas que vêm acontecendo, existem vários conceitos de como começar no marketing digital. Mas eu acredito plenamente que é preciso, observa isso que eu vou falar agora, é preciso criar uma presença real dentro do meio digital. E como é que a gente faz isso hoje? Como é que você se põe no meio digital, criando uma presença que você se relacione com sua audiência? Através disso aqui, fazendo vídeos com o conteúdo que o seu público consome. Nós, corretores de imóveis, precisamos fazer, gerar valor, conteúdo de qualidade. O que é que o nosso público consome? É algo falando sobre decoração? É algo falando sobre a cidade que eu moro? Uma novidade sobre o bairro? O crescimento da cidade? Você precisa identificar isso e começar a fazer vídeos antes de qualquer coisa. Ah, Franklin, eu quero comprar um curso, eu quero entender melhor sobre isso. Sim, mas você já precisa de agora começar a fazer vídeos gerando valor para a tua audiência. E não é comprar, para fazer vídeos você não precisa comprar uma câmera, comprar um tripé. O teu smartphone hoje, filme em HD, você pode começar a fazer vídeos com o teu smartphone. Não deixa para amanhã, não deixa esperar o cenário perfeito para começar. Você tem que começar agora e aos poucos você vai evoluindo. Não espera você comprar a câmera para começar a fazer vídeos, faz vídeos do teu próprio celular. Então, a resposta para a pergunta é exatamente essa. O primeiro passo é gerar conteúdo para a tua audiência. E a melhor forma de gerar conteúdo é gravando vídeos e gerando valor, entregando conteúdo de qualidade. E automaticamente você vai ser uma referência para o teu público, tá? Um abraço, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.